Item de número 12, processo 48.500.4288.2014.91, cujo assunto é requerimento administrativo interposto pela Interligação Elétrica do Madeira S.A., a IE Madeira, com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 13 de 2009. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Então, por meio do despacho 1026, a diretoria da ANEL decidiu conhecer o requerimento administrativo interposto pela IE Madeira, com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 13 de 2009, para não merece negar o aprovimento com relação ao pedido de prorrogação de prazo do contrato de concessão 13, e por encaminhar os autos ao processo do Ministério de Minas e Energia para a decisão final com a recomendação de deferimento do pleito. Conforme dado com a decisão, constando no item 2, o referido despacho de 6, de 5 e de 16, o processo foi encaminhado ao MME, contudo, em fase de medida provisória 735, possivelmente convertido em Lei 13.360, que revogou o artigo 4 da Lei 13.203, que atribuía ao MME a competência de prorrogar o prazo de concessão, o Ministério devolveu o processo à ANEL. E, por meio de correspondência, protocolado em 17 de janeiro de 16, é a maneira que reiterou o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em 3 de 2017, a SCT encaminhou o processo de diretoria, recomendando reformar o despacho para onde consta a recomendação do MME a constar de decisão da diretoria. O assunto em tela constou da pauta da oitava reunião pública da diretoria, realizada em 14 de 2017, contudo, foi tirada de pauta para ajuste no voto. É o relatório. Procuradoria. Em razão da publicação da Lei 13.360, que conferiu à ANEL a competência plena para avaliar a ocorrência de excludentes de responsabilidade em relação ao atraso no início da operação comercial de empreendimentos de geração ou transmissão. No caso concreto, a matéria já foi objeto de análise pela ANEL, que recomendou, por reconcedente, o indeferimento do pedido de reequilíbrio financeiro da concessão. Portanto, em razão da superveniência da nova lei, aquela recomendação deve ser convolada em decisão, indeferindo o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, bem como de prorrogação do referido contrato, por não estar configurada a excludente de responsabilidade invocada pela parte. Bom, senhores, eu havia retirado esse processo de pauta da reunião. Na verdade, coloquei mais alguns pontos, principalmente ao voto que nós havíamos decidido lá atrás, quando encaminhamos ao Ministério, e com a mudança, conforme bem disse o Procurador, com a mudança da lei em revogação daquela cláusula que dizia que o Ministério dava a última palavra em caso de prorrogação do contrato, ele voltou a nós e, na verdade, o que cabe apenas é a gente ratificar a decisão já feita lá atrás. Então, se não importar, eu vou ler só o dispositivo, porque não tem nada aqui a gente acrescentar. Então, do exposto com base no documento constante do processo, voto para ratificar a decisão constante do despacho 1026, no sentido de definir os peritos formulários pela IE Madeira de Recomposição do Equilíbrio Econômico Financeiro, do contrato de concessão 13 de 2009, celebrado em 26 de 2009, bem como a prorrogação do referido contrato. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, então, por ratificar a decisão constante do despacho 1026, de 26 de abril de 2016, no sentido de indeferir os pleitos formulados pela Interligação Elétrica do Madeira, se há de recomposição do Equilíbrio Econômico Financeiro do contrato de concessão 13 de 2009, anel, celebrado em 26 de fevereiro de 2009, bem como do prorrogação do referido contrato. Próximo item.